Bom dia minha gente, muito bom dia, mas hoje mais uma invenção aqui aí meu irmão Rubio aqui ó Invenção do Colata né? Invençãozinho do... Uma bomba, uma bomba caseira né? Bomba de ar, isso aqui né? Bomba de ar caseira, simplesinho com... só com uma válvula e um pedaço de cana e um joelho e usando um motorzinho que é o compressorzinho que eu fiz de geladeira esse compressor ele não joga gás, nem água nem olha porque ele não fica com graxa é só o compressorzinho é só o compressorzinho que eu já mostrei aqui você bota um pouquinho de graxa e pronto pra ele não travar né Rubio e aqui é a entrada de ar dele né? a saída de ar a entrada é aqui e a saída é aqui aí eu peguei e disse vou fazer uma bomba pra dar certo porque as outras que eu estou fazendo não está dando certo não mas essa eu vou usar esse danado é um motorzinho de baixa se você arrumar um motorzinho de alta que manda mais ar mais rápido é um motorzinho econômico esse motor de tanquinho né? que o pessoal usa lavando roupa e ele é uma economia pouca né? pequena se arrumar um mais pequeno ninguém é melhor ainda porque isso aqui é bem maneirinho ó isso aqui né? aí essa bomba é essa aqui uma bomba caseira simplesinha mas que vai dar certo essa aqui vai ela tem tudo pra dar certo vamos lá testar minha gente vamos ver como é que vai ser vai lá colocar ela eu vou colocar lá né? e vou que vê Ana tu vem mostrar aqui onde é que eu vou colocar repara repara mesmo passa pela aqui e já já vou tirar essa coisa aí também que eu vou trabalhar nela pra terminá-la e vou levar uma vela aqui isso aqui é a mangueira de nível essa mangueira de ar que eu botei aqui só você tem um pouco de ideia você pode colocar isso aqui mesmo numa cacimba se você tem água tem água numa cacimba e quer puxar água pra cima sem precisar bombear assim com a mão que muita gente faz que elas vão colocar na manivela você vai arrumar um motorzinho desse de geladeira queimado abre ele mesmo pega o pistão um motorzinho de maclava você tem água na sua caixa sem precisar você bombear né? com a mão ela é isso aqui ó aqui é a entrada que nem vou explicar é uma entrada de ar que você vai jogar aqui ó deixa eu colocar aqui por um buraco bem apertadozinho pra ver se não sai rápido aqui sai aqui você encaixa bem encaixado não precisa pronto que ele fica vedado que ele fica bem apertado a vala serve pra o ar não sair pra baixo só jogar pra cima só entrar só água ele vai entrar água aqui ó é aquelas bombazinhas ó é isso agora eu vou pegar ela amarrar ela aqui pra gente ficar bem chique vou amarrar ela aqui ó que o nível da água tá lá embaixo da lagoa né que serve até pra colocar no 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 viver se eu quisesse colocar né mas já tem a bomba ali usando mas se eu precisar botar outra eu já vou botar essa aqui vou dar outra amarradinha aqui 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 pronto ela tá segura não vendo tá tá na moda né liga lá meu irmão Rubi pra ver se vai funcionar ó é uma água que vocês vão ver que a água é por causa do ar né Rubi é uma água que sai engopada assim mas que é um tanque é um movimento do cafeçolinho se for motor de alta lá a tendência aqui é correr direto né Rubi isso aqui quanto mais velocidade mais ar vai cair não para não agora que não para não essa aqui eu garantei que essa aqui essa aqui ficou na moda que é um volume de meia polegada cheia que quando ela joga que ela não seca de jeito nenhum a gente pode ficar aqui batendo papo e olha oxigênio né que aqui né você bota um potinho uma caixa d'água em casa quem quiser fazer uma criação de filápia em caixa d'água pra você comer em casa né Rubi essa daqui funciona do mesmo jeito você pode colocar e você vai ter uma bombazinha né na moda quem tem um poço que eu expliquei acima de trás de casa que joga água pra cima ela tem com pressão olha ela vem com pressão também ela joga pra cima quanto mais o cano aqui fino para ela como ela é de baixa ela manda mais água mais alta porque aqui não perde muito né aqui tem entrada de ar porque o cano é grosso aqui e o ar é fino aí passa mais o ar do que a água mas e essa foi a que aprovou ela sobe ela sobe a água ela sobe porque a pressão do ar tem muita força né Rubi aí você pode fazer tranquilo que vai dar certo é uma bombazinha que eu expliquei simples de fazer né que todo mundo sabe fazer um negócio dentro e é uma água que funciona porque as outras que eu já fiz até agora é mais ali é mais umas ideias que eu não mando ninguém fazer porque eu não achei que que dê certo eu fiz e que nem os caras lá faz eles fazem lá na Indonésia eu achei que pessoal de lá que faz não daquele jeito todo mundo faz eu faço e aprovo e boto a água mas para dar certo tem que ser assim porque o nível da água não tem como subir sem ter um compressor por baixo alguma pressão que venha né Rubi esse aqui ó só sobe porque tem o ar o ar joga de lá e manda para cá para você criar o ar aqui e o ar mesmo mandar a água isso é impossível é hoje eu não o do tambor onde eu tomei assim o aqui do tambor que eu fiz ele secou mesmo chupou que amassou meu tambor eu não sei se fizer com um tanque de ferro se aqui dali aprova eu não eu não a maioria disse que não aprova não disse que não tem condições eu também eu parei de fazer porque para comprar dois tambores não dá certo daquele aí eu fiquei em dúvida é mas esse aqui minha gente pode ter certeza que esse aqui dá certo é esse tá na moda esse aqui pode ficar o dia todinho aí esse aí vai ficar para filhos e netos né para todo mundo que quiser fazer está aí perfeitinho olha mais gente aqui é isso que eu estou dizendo a água está lá o compensão é aqui que eu não expliquei é de baixo você vê que é bem baixinho a rotação é rúbico é simples é não tem perigo que a energia fica fora da água que nem o pessoal fica aí comentando que é perigoso a energia fora da água aqui não quando você pode ficar fora e aí tem uma ação de ar você leva onde você quiser você pode deixar em casa compra uma mangueira de nível dessa vai lá para cima joga e a água sobe sem precisar de comprar uma bomba grande e a água daquela chegando olha lá dá para dar um zoom ali mostrar lá não está o pato não para de jeito nenhum lá e o motorzinho é isso o motor de baixo se for de alta joga mais vai jogar mais rápido o ar quanto mais alta aí a rotação mais aumenta a água é é porque vai mais velocidade né é mais ar mais rápido né joga mais rápido e aqui ó simples fiz o motorzinho que eu uso para encher pneu de carro pneu de bicicleta pneu de moto e uso também para puxar a água se você quiser puxar caso falta queimar uma bomba minha que tenha ou já pode estar ela aí e já vai funcionando quando chega a outra né essa aí dá para mim para botar num fundo para os viveiros ou numa casa mesmo se falta quiser puxar a água para cima você jogar dentro do carro daqui para cima e a gente tem água não é isso meu gente é isso que eu digo as ideias do Golato é essa sempre inventando sempre fazendo umas ideias mostrando a vocês o que dá certo o que não dá e a gente estamos aqui só tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar e a vocês que estão lá do outro lado dando like e compartilhando né sim e divulgando e vendo que o que a gente faz aqui nesse interior de longe de tão longe que muita gente do outro lado do mundo que vê a gente aqui e ver o que a gente vai fazer já ontem entrou em contato né um rapaz de Brasília ele se chama Cláudio e está querendo vir agora no meio de novembro para cá de tão longe mas ele disse que quer um lugar assim com sossego paz sossego e tranquilidade e eu disse aqui pois você escolheu o lugar certo mas é verdade mas é verdade você vê um apego que vem em Jordano que vem de Mato Grosso do Sul de tão longe né passar aqui tem Frederico Fontesales Jean Lucas que é de Guiana Francesa do outro lado né pegado pro Brasil mas que é outro país é ele a gente não veio mas já pretende ele vir né graças a Deus ontem eu não conheci mais ele mandando a foto dele está bem recuperado que está com um problema sério mas graças a Deus ficou na moda que nem disse que assistindo os vídeos da família Colata e da família Colata foi uma terapia para mim e eu espero que seja para você e para todos que estiverem aí também com um problema de saúde e assisto a família Colata e sabendo que a gente só fala as coisas boas a gente mostra as coisas boas que a gente tem um pouquinho para mostrar aqui nesse paraíso e nessa Mãe Lagoa que sempre a gente fala né Rubio pois valeu mãe essa Mãe Lagoa é a mãe é a mãe de todos mesmo é a mãe de todos da gente aqui pois fica com Deus até o próximo vídeo aí se Deus quiser e tchau e a água está chegando lá um abraço gente fiquem com Deus um bom final de semana né hoje é quarta-feira já é quase final é meio é